Olá, eu sou Jairo Carneiro, seja muito bem-vindo à nossa 14ª aula do Método Elementar. Hoje vamos trabalhar colcheia, vamos trabalhar ligadura, então preste bastante atenção. Lembrando que aí no primeiro exercício tem a barra de repetição. Eu vou fazê-la aqui para a gente acostumar, ok? Então, a barra de repetição significa que você deve voltar ou do início da composição ou aonde tiver uma próxima barra de repetição. Você vai vendo que no exemplo 2 do exercício 1 tem duas barras, uma do seu lado esquerdo e outra do seu lado direito. Serve o quê? Para que você volte nesse campo aí de repetições, ok? Então, vamos para cima, bora para a aula. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Outra coisinha que vamos trabalhar bastante a partir da aula 14 é o ponto de aumento. Lembrando que um ponto ao lado direito de uma nota aumenta metade do valor da mesma. Não é que o ponto vale um tempo ou dois tempos, ele aumenta metade do valor da figura musical. Se a figura musical vale 2, esse ponto vai valer 1, então a totalidade 3. Se a figura musical vale 1, esse pontinho vai valer meio tempo, então a totalidade 1 tempo e meio. Beleza? Preste bastante atenção nisso. Vamos para o exercício número 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 3, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 13. E não deixe, não esqueça de interpretar o exercício Eu bato muito nessa tecla com os meus alunos Porque é aí que você vai extrair qualidade para você levar para a sua música Se você não swinga, não balança, não interpreta num exercício Muito provável que na música você vai ter muito problema, ok? Então sempre interpretando, buscando sentir o exercício Buscando sentir essa música Tamo junto e vamos que vamos Exercício número 3 Nós estamos na tonalidade agora de Fá maior Lembrando que na tonalidade de Fá maior Você tem um bemol e esse bemol é no Si Juntos, simbora Um, dois, um, dois Aí, chegamos no exercício número 4 Dueto Você que me acompanha aqui, já sabe Vou fazer a primeira voz e depois a segunda voz Então vamos juntos Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois Segunda voz Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois Aí, chegamos ao final De mais uma aula Parabéns se você chegou até aqui Se você ainda não me segue no YouTube Clica aí pra me seguir Deixa ativado o sininho Pra você receber todas essas postagens maravilhosas Que estaremos colocando aqui Deixa seu like Um, dois, um, dois, um, dois Um, dois, um, dois Não deixe de ler a descrição Tem muita coisa interessante aqui Inclusive A galera que tá fazendo todo esse material juntamente comigo Beleza? Tamo juntão Valeu, até a próxima Tchau 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 Tchau